Oi pessoal, hoje eu venho falar da linha Nade Livre e Fabula Molina, a primeira linha de produto absorvente para a natação do Brasil. Essa linha foi desenvolvida e testada há um ano até chegarmos no resultado ideal. Foi necessário muitos esforços para atender todo o cuidado que o produto merece, segurar o fluxo sem mudar a estrutura da peça e ser lavado várias vezes mantendo a sua propriedade. A tecnologia da linha Nade Livre tem camada extra de tecido absorvente para todo tipo de fluxo, mesmo os mais intensos, dando mais segurança à atleta na piscina. Ah, e o mais bacana, o tecido é impermeável de fora para dentro, sendo assim não absorve a água da piscina e absorve somente a sua menstruação. Todas as peças da linha Nade Livre acompanham um saquinho impermeável, sendo assim protege a sua peça e protege as peças que estão ao redor. Você pode usar o produto durante todo o seu treino. E o ideal é que você mantenha as instruções de lavagem para o seu maio durar mais. E a ideia é Nade Livre.